Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal está aqui. Godoy1x te dá bônus em dobro, muito fácil para você resgatar. O link está na descrição do vídeo, no nosso comentário fixado. Baixe o xBet, realize o cadastro de vocês e na hora de fazer o seu depósito, faça com o nosso cupom para você pegar bônus em dobro. Depositou 50, retorna 100, depositou 100, retorna 200, até 1.500 reais. E a partir dali, faça o seu palpite vencedor. Jogos de hoje, Campeonato Brasileiro, Corinthians e Fortaleza, Fluminense e Atlético Mineiro, Red Bull, Bragantino e Flamengo e Cruzeiro Internacional. Aproveite tudo aí na 1xBet com o nosso cupom Godoy1x, fechado? Bom galera, logo mais então, às 6h30, o Flamengo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo difícil, o Flamengo vai visitar o Red Bull Bragantino. É um dos jogos, sem dúvida nenhuma, dentro dessas 38 rodadas, dos mais difíceis, né? Enfrentar o Bragantino fora de casa, historicamente, é difícil, né? E dentro dessa história recente do Bragantino agora como Red Bull, o Flamengo tem encontrado muita, mas muita dificuldade, desde o retorno do Red Bull Bragantino para a Série A, principalmente jogando fora de casa. Então é um jogo complicado, carne de pescoço, né? Como a gente chama. Que Flamengo será esse que vai enfrentar o Red Bull Bragantino? Que Flamengo é esse do técnico Tite que treinou e vai mudar o sistema? Vai ter uma alteração do sistema? Os colegas nossos do GE acabaram trazendo a provável escalação do Flamengo e, importante, que haveria então uma mudança no esquema tático do técnico Tite. Que mudança é essa? Como será promovida? O que pode... Então, enfim, vamos aqui fazer esse debate sobre esse time do Flamengo. Pedir só para vocês deixarem o like, que é importante, a curtida de vocês. E, claro, se inscrever no canal. O amigo que ainda não está inscrito, a gente vai debatendo aí diariamente sobre o nosso Flamengo, com as notícias, informações, análises e opinião. Deixe aí a curtida, se inscreva e, logo mais, tem a nossa live pós-jogo. Acabou o jogo? Conecta aqui no canal que vamos estar juntos aí falando sobre, quem sabe, essa vitória, finalmente, essa vitória do Flamengo fora de casa. O Flamengo vai a campo primeiro, primeiro, importante. O Varela está fora do jogo, pois ele reclamou de dores, até mesmo antes do jogo contra o Amazonas. Então, o Varela já havia se queixado de dores contra o Amazonas e agora ele está fora quem vai jogar o Wesley. Isso eu não entendo. Eu não sei se a... Como é que o pessoal tem até brincado bastante? Se a ciência, se a ciência, ela pode explicar. Por que você vai utilizar o Varela se ele já está com dores para ele ficar fora contra o Red Bull Bragantino? É mais importante ter o Varela contra o Amazonas do que contra o Red Bull Bragantino? São por essas escolhas e prioridades que é difícil você entender qual é a mentalidade do Flamengo. O jogo contra o Red Bull Bragantino não é mais importante que o jogo contra o Amazonas? Enfim. E o jogo contra o Red Bull não vai ser mais difícil do que contra o Amazonas. Teoricamente, você não tem que ter mais qualidade nesse jogo. O do Amazonas não vai ser até jogo de ida e volta. Bom, e aí, vamos lá. O Varela está fora do time. O Flamengo vai a campo, então. Um gol com o Guadalupe Rossi. Na lateral direita, o Wesley. Léo Ortiz, Léo Pereira, na zaga. E na lateral esquerda, Ayrton Lucas. Então, teremos aí a dupla de os Léos, não é isso? Na defesa, lei do ex. Vamos nos apegar a qualquer coisa. Lei do ex é importante. Agora, eu não creio que seja só a lei do ex, não. Aposta. Tem uma situação complicada ali proposta pelo Red Bull Bragantino. Vamos continuar aqui a escalação e a gente passa. Meio de campo com Alain, Igor Jesus, Gerson, De La Cruz, Bruno Henrique e Pedro. Pois então, antes de eu falar sobre o time do Bragantino, essa situação que pode até ter incentivado a entrada do Léo Ortiz. E aí fica, qual o Flamengo vai a campo? Poxa, como é que esse time vai ter? Pois então, os colegas do GE trouxeram a informação de que o Tite treinou meio que numa espécie de um 4-4-2. Com uma dupla de ataque. Então, tirando esse trio da frente com dois pontas, consequentemente, com um jogador mais à frente. Vamos lá. Então, seria mais ou menos isso aqui. Igor Jesus e Alain, como os meio-campistas trabalhando por dentro, sendo assim os volantes. De La Cruz de um lado, Gerson do outro, Bruno Henrique e Pedro mais à frente. Também pode ser, utilizando essa mesma estratégia, né, de dois atacantes, com o Alain de um lado, o Gerson do outro, o De La Cruz pelo centro e o Bruno Henrique e o Pedro mais à frente. Também pode ser. Então, a gente tá, vamos na confiança da informação bem apurada de que sabe que será dois atacantes. Porque essa formação poderia ser tranquilamente isso aqui. Tranquilamente isso aqui. De La Cruz por dentro, Bruno Henrique no lado esquerdo, Gerson pela direita e Pedro. Como poderia ser Gerson por dentro, De La Cruz pelo lado direito, Bruno Henrique pela esquerda e o Pedro por dentro. Então, assim, né, para não nos contaminarmos pela escalação, mas como teve a informação, né, a gente acaba, né, sabe? Então, vamos priorizando aí, junto com a informação dos colegas, seria essa. Defensivamente, caso seja confirmado, né, essa mudança do 4-4-2, o De La Cruz fecha de um lado, o Gerson aí do outro, e já arruma a linha com o 4, né, com esse 4-4-2. E aí seria interessante nós vermos como seria ali o comportamento entre Bruno Henrique e Pedro, sendo dois jogadores mais à frente. Bom, nós já havíamos falado, né, que seria importante o Tite promover mudança. E essa mudança, além da formação, ser uma mudança também de ideia, em alguns momentos. Porque, afinal de contas, não adianta você só mudar numericamente os bonequinhos dentro de campo. Se a ideia for praticamente a mesma, você vai triangular pelo lado, vai fazer o cruzamento. Você vai, então, além da ideia, além da formação, é a ideia, porque senão dá no mesmo, cara. Isso aqui vai impactar muito pouco, né? É, pro Bruno Henrique, acho importante, se caso seja confirmado, essa entrada mais por dentro. Ele tá muito mal pelo lado esquerdo, tecnicamente até falando, tá muito, muito, muito mal. Então seria, quem sabe, até uma espécie aí de uma tentativa. O que não pode acontecer é, nesse 4-4-2, né, se caso assim aconteça, virar um 4-2-4. E aí fica um enorme buraco pra Alan e Igor Jesus, Igor Jesus, marcar, ter que, ter de preencher. É, o que eu tava até falando sobre. Vocês vão lembrar. Talvez, uma formação como essa, essa mudança dessa formação tática, a pessoa cria a expectativa de que vai melhorar. Talvez ela até piore do que já está. Por quê? É uma nova formação, aplicado a uma nova ideia, demanda tempo. Eu sei que a palavra é chata, mas demanda tempo. Não seria normal num passo de mágica tudo se automatizar. Muda o esquema, então tudo vai funcionar. Teoricamente você tem que trabalhar sobre isso, e o trabalho demanda um tempo. Demanda testes. Testes podem dar erros. Um erro hoje é uma derrota pro Bragantino no Campeonato Brasileiro. Aumenta-se a pressão. Por isso que lá atrás, o chato aqui, ficava falando. Não é importante jogar o Campeonato Carioca e testar formações diferentes? Porque se der errado tá no Campeonato Carioca, é naquela... Aí tu vai falar, ah, Godó, então é por isso? É exatamente por isso. Aquele papo chato que a gente tinha, é exatamente isso. Porque nem tudo que vai ser promovido, mudança, vai funcionar. Pode ser que não funcione agora, mas funcione lá na frente. Mas pra funcionar lá na frente, você vai ter que mudar agora, errar, pra conseguir elaborar. Então, por isso. Então, enfim, o Flamengo escolheu esse caminho, ok? Já debatemos sobre a prioridade do planejamento e vai ter essa mudança. Léo Ortiz é o seguinte. O Flamengo, e é por isso que o Red Bull Bragantino é um time chato em casa, o Flamengo vai enfrentar uma das equipes que mais e melhor, né? Porque não é apenas quantidade, é qualidade, marca pressão na saída de bola. Ai, Jesus. Já estamos prevendo, né? Já estamos prevendo, Cláudio, né? É, exatamente. Então, o Red Bull Bragantino é um time que pressiona muito a saída de bola. O Pedro Caixinha já tem esse trabalho aí no Red Bull Bragantino, tem mais uma temporada. Então, isso pode ser até importante para o Léo Ortiz, onde, teoricamente, ele tem mais qualidade para sair jogando, embora ele não vai fazer milagre sozinho, né? Então, precisa aqui o Wesley. Varela estava com dores contra o Amazonas. Vamos usar, pô. Ah, agora não pode mais usar. Então, vamos com o Wesley, vai fazer esse apoio ao Léo Ortiz, vai ter o Léo Pereira, o Ayrton Lucas, Igor Jesus, Alan. Vamos ver como é que vai ser esse circuito, porque, a princípio, a gente já imagina o que vai acontecer ali, o Red Bull vai pressionar ali o Flamengo, o Flamengo vai ter que dar essas bolas um pouco mais longas. Vamos ver como é que vai ficar. Beleza? Um grande abraço, então, a todos vocês. Até logo mais no nosso pós-jogo. Deixa a curtida de vocês, a gente se vê, a gente se cuida. Continue se cuidando. Um grande abraço, solidariedade, todas as ações, cidadania para o povo aí do Rio Grande do Sul, cara. Um grandíssimo, um grandíssimo abraço a vocês, muita força. Vamos lá, vamos com calma que as coisas vão se ajeitar. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.